e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, Mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, Seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu, Você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou quatro mil guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu, Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, Atos capítulo 22 Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou, Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, quem é o Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo, viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz, de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego, por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão, e olhei para ele. Então ele disse, O Deus de nossos pais, escolheu você de antemão, para conhecer a vontade dele, ver o justo, e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele, diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor. Ele me disse, Ande logo, e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem, que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, Vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto, Fora com ele! Mate-o! Porque ele não merece viver! Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas, e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, e que, sob açoite, fosse interrogado para saber, Por que motivo estavam gritando assim contra ele? Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava, Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, Que é isso que o senhor está prestes a fazer. Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo, Diga-me uma coisa, Você é romano? Paulo respondeu, Sou. E o comandante disse, Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu, Pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo, Quando soube que Paulo era romano, Porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, Querendo certificar-se, Dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, O comandante o soltou, E ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, Apresentou-o diante deles.